Oi Fasada, tudo bom com vocês? Gente, se não tiver bom, há de ficar, minha querida Porque hoje, hoje, meu amor Ai, hoje eu acertei a virada Hoje nós vamos fazer aqui Vou fazer, não, vamos testar, ver se funciona O estrogonoff cremoso de bacon Que parece que é um escândalo de gostoso Só os lombrinhos vão ficar assim, ó Aí a hora que eu vi a mulher fazendo Eu falei, fubá do céu, eu preciso testar E eu tô precisando também retocar a cinturinha do sexo Que eu tô sentindo que vocês estão emagrecendo Tá chegando o Natal, vocês têm que estar rechonchuda Olha, a camiseta que eu tô usando, fubá Tá tudo amassada, parece que saiu de dentro do bucho da vaca Mas é porque eu peguei lá do cesto de roupa que ia lavar Porque eu não tinha outra roupa pra colocar agora E vocês agradecem que não é todo mundo Que veio fazer vídeo com modelo exclusivo com vocês Amassado sim, mas malacafento jamais, querida Então, vamos testar a receita Vá anotando, tem gente que fala assim Ai, fubá, você não escreve a receita Anote, querida, anote Tem caneta e tem papel, anote Vá anotando aí, se der certo aqui em casa Vocês saem na casa dos seis Se não der certo, você rabisca Vai fazer o que, né, fubá? Vai, parece que é maravilhoso demais Eu vou parar até de falar agora Que tá juntando água na minha boca E eu preciso testar essa receita junto com vocês Mas antes de fazer, já sabe, né? Se inscreva Não assiste esse vídeo e clandestino, fubá Se inscreva no canal, não custa nada Apertou aí o vermelhinho, já tá escrito Ajuda eu aqui Isso faz um nó do karma da sua vida também Então se inscreva Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube Ver que você gosta desse tipo de vídeo Ele vai testar mais vídeos no celular de vocês Aperte o sininho também, fubá Pro YouTube avisa vocês Se tem vídeo novo E vamos fazer esse estraga bofe agora Bom, primeira coisa que a mulher pegou, fubá Acho que eu vou colocar até aqui Pra vocês poderem ver certinho É... 300 gramas de bacon Eu pedi 278 Falei, tá bom Tá bom, não me enfie, vai ver Porque, né, tá caríssimo Então você vai picar Bem picadinho, fubá Bem miudinho aqui Pega uma faca boa Uma faca que tá cortando Uma faca que se você pegar e fazer assim Na ponta da língua da sua vizinha Ela vai parar de fazer fofoca Então pique o bacon bem picadinho, fubá Na hora que eu vi essa mulher fazendo essa receita Falei assim, ó O que que é um estrogonofe, né Todo mundo faz estrogonofe Todo mundo já comeu Não é novidade Mas na hora que eu vi Fazendo com bacon Falei, ah não Daí já é demais pra minhas lombriga Tem lombriga velha peluda na minha barriga, querida Ela olhou tudo pra cima Eu falei, eu quero E tá nóis aqui fazendo Ai que cheiro gostoso que tá esse bacon já Pique bem miudinho e fica melhor, fubá Tem lugar que você já compra picado, né Aqui na minha cidade Eles dão um pedaço do bacon na sua mão E falam assim Deus abençoe E eu sei que se vira e picar Diz que quanto mais miudinho você picar Mais gostoso fica Com a preguiça de picar as coisas Que vocês nem imaginam A gente com preguiça e com fome Não é ninguém E é o que eu tô sentindo agora Preguiça, moleza e fome Tô com couro grosso hoje Hoje eu tô naqueles dias Que a gente entrega currículo Com medo da turma chamar Sabe, vocês já passaram por isso? Eu era desse jeito Entregava currículo Falava assim Ai meu Deus, tomara que não chame Não quero começar hoje Antigamente eu era muito vadio demais A sorte que eu criei juízo Agora eu sou da Universal Pronto, piquei aqui, fubá Não é uma coisa que diga assim Nossa, como tá bem picado Mas tá picado Olha de bacon que deu, Senhor Jesus Isso aqui não é estrogonofe de bacon em Franca Isso aqui é estrogonofe de infarto Olha Vou colocar esse bacon, fubá Tudo dentro da panela Não precisa pôr óleo não Porque diz que o bacon vai sortar o óleo Põe tudo dentro da panela aqui E vai fritar, fubá Vamos fritar aqui até ficar bem fritinho Pior que eu tô até vendo Na hora de começar a levantar O cheiro de bacon nessa casa Vai vir mosquito da Turquia Fazer visita aqui dentro de casa Que horraça Que não pode sentir cheiro de carne fritando É vizinha, mosquito e varejeira Vem, não trai nenhuma Coca-Cola Ah, não é justo Um negócio desse Bom, vai fritando aqui, fubá Tomar com gás no acabo Eu tô sentindo que o meu gás Tá de gracinha hoje Não é nem justo o gás Acabar uma hora dessas Quando tu tá fritando aqui, fubá A gente tem que temperar o frango Então, cadê o frango, Senhor Jesus? Pegou carona no caminhão do ovo E foi viver a vida, né? Foi tentar a sorte do mundão Ó, fubá, aqui Deixa eu ver como é que tem, meu Deus 500 gramas de frango Já vem picadinho Será que... Vê se não tá azedo, né? Vem picado Pra facilitar pro cliente levar Porque já tava quase amargando, né? Então, fubá Você põe o frango aqui Vê se não tem aqueles absorventes por debaixo aqui Né? Que tem lugar que vem Com o tipo de absorventes Debaixo da carne, né? Se abusar daqui a pouco Eu tô mastigando modos Eu não tô sabendo o que que tá acontecendo Vai mexer no peito aqui Senão queima Bom, o frango A mulher falou que é pra você temperar Do jeito que você quiser Então eu vou colocar aqui um sazon Pra acordar meu rim, né? Ai, sazon ajuda tanto a vida a gente É tão mais prático Colocar um pouquinho de alho, fubá Que eu gosto um pouquinho só de alho Como que ele quer nada Põe aqui no frango também Uma chasqueada de sal É só um pouco esse bacon Deve estar salgado, né? Aliás, falando em bacon Mexa o bacon aqui Ai, meu Deus Grudou tudo Tá tudo grudando no fundo da panela E agora? Então a mulher não grudou Será que a marca da panela dela Era melhor que a minha? Colocar um pouquinho dessa frango, fubá Vamos ajudar a amarelar a coisa, né? Vou dar uma mexida aqui Ai, Senhor Jesus Aquele bacon ali grudando Ai, tá pulando Aê, zoiuda Já caiu um pedaço de frango aqui Ai, vou pegar Vou lavar ali O frango tá caríssimo Gente, por amor de Deus Nem frango cru vocês estão perdoando mais Ai, tá estourando ali Depois sobra um fogão tudo gordurado Pra cadela Parece que veio um coração pro meio aqui Olha lá, gente Uma carne vermelha pro meio do frango Ai, não estoure Peraí, eu já me encho Bom, vou deixar aqui, fubá Enquanto vai coisando Estou prescindindo Que era pra ter jogado Um pouquinho de óleo aqui Uma gordura O bacon não grudava Mas a mulher não falou nada disso O meu tá grudando tudo A casa já tá fedendo Porco bronzeado Senhor glorioso Não tem aquela novela Que passava antigamente O porco dourado Enquanto isso Eu vou descascando Uma cebola aqui Que vai aqui pro tacho Também depois Fique bem no dia A cebola, fubá Ai Peraí Ui Tá coisando aqui Se isso aqui é Bacon, fritona Ou rojão de 12 tiros, querida E vamos picando a cebola aqui Pronto, a cebola tá picada Terminei essa aplicação em pranto E frita o bacon, e frita Bacon tem que ser bem fritinho, né fubá Dá uma tristeza da gente Quando você compra um cheese bacon Um lanche que tem bacon Você vai morder O porco grita na sua boca A pessoa não teve a coragem De fritar direito pra vender Ah Chega a desanimar Pronto Depois que tiver bem fritinho, fubá Que você tá vendo Que o porco tá na cor de um javali Nós vamos tirar o bacon aqui, ó E pôr no guardarapo de papel Pra escorrer Vai, tá dando água na boca minha Sobe cuidado, viu Pra não colocar o bacon Uma hora dessa na boca Que ele gruda na ponta da sua língua E você sai correndo E gritando que não é cadela Do meio dessa casa Pronto, esse aqui, fubá Nós vamos deixar apartado por enquanto Agora Nós vamos colocar o frango aqui Pra fritar na mesma panela Do mesmo jeito que tá Não precisa limpar a panela, não Então vou pôr aqui, ó E frita, fubá Mexa aqui pra fritar bem A mulher falou que vai desgrudar Toda a sujeira do bacon Vai pegar no frango E vai temperar seu frango agora Quer dizer Vai roçar o porco na galinha, né querida Vai virar uma coisa só Então vou mexer aqui Ai, fubá do céu Vocês acreditam que a câmera Parou de filmar? Agora o que aconteceu? Depois que o frango Sortou uma água Que no esfregar aqui do frango Você já limpou o fundo do tacho O frango começou a fritar Nós vamos colocar aqui Aquela cebola inteira Que nós pequemos Já coloquei a cebola aqui Depois da cebola, fubá Nós vamos pegar Um mastomate inteirinho Abre seu mastomate Põe o mastomate aqui Põe um pouco de água aqui dentro Chacoaia Joga aqui Que tem que aproveitar Mastomate, né Que pobre se vira Vai falar que vocês nunca fizeram isso E agora, fubá Eu acabei de colocar aqui Uma caixinha de creme de leite Vão mexer aqui, ó Isso aqui é um creme de leite De vacas finíssimas, queridas São vacas que na época da seca Elas viajam pra Paris Pra beber suco de capim De canudinho Debaixo da Torre Eiffel Esmuge em francês Pra pedir o suco ainda E vai mexendo aqui, ó Depois, fubá Que já coisou aqui Vocês pensam que acabou? Nunca nesse Brasil A mulher falou Que é pra você pegar um requeijão Desses copinhos Que vende no mercado E é pra nós colocar O copo de requeijão Inteirinho dentro do estrogonofe Mas eu sou sincero Eu tô com dó Eu vou colocar só a metade Requeijão tá muito caro demais, fubá Colocar só a metade aqui E seja o que Deus quiser Beijo, beijo Imagina Vocês são assim também Que vocês têm dó das coisas? Eu morro de dó O resto a gente guarda Pra comer com pão mais tarde E vai mexendo aqui, fubá Até misturar tudo Os ingredientes Senhor glorioso Quem tava fazendo regime Foi a ladeira abaixo Depois dessa, né? Isso aqui engorda só Pra você bater o zóio Mas deve tá maravilhoso E gostoso Tomara Vai mexendo, fubá A hora que você vê Que começou a porbulhar de novo Daí você vai pegar Aquele bacon Que tava aqui escorrendo Vai pôr o bacon Aqui dentro E nós vamos pegar Um pouco de cheiro verde, fubá Isso aqui é cebolinha e salsinha Que tava congelado Que eu peguei lá Na casa da mãe Piquei E deixei lá no friso Cês sabem que a mãe É patrocinadora oficial Desse canal, né? Põe o cheiro verde aqui E agora é só misturar, fubá Pode até apagar o fogo Só misturar Que já tá pronto O seu estrogonofe cremoso Delicioso Saboroso De frango com bacon Ai, senhor Tô com vontade de experimentar E vai ser agora, né? Meu Deus do céu Tem esse resto de arroz com milho Que tava aqui em casa, fubá De ontem Deixa eu pegar aqui Vou pôr o estrogonofe aqui junto Pra nós comer Ai, meu Deus Que cheiro gostoso que tá Hum, sinto o cheiro pra vocês verem Vou dar uma chasqueada De batata palha aqui também Pra completar o cargueiro E não vou colocar feijão Porque, ó, fubá Eu sou sincero pra vocês Quem come estrogonofe com feijão É capaz de qualquer coisa nessa vida Eu não confio muito, não Agora chegou a melhor hora Do nosso vídeo, né? A hora do faz-me-rir Ai, fubá do céu Olha que prato Coi mais linda Parece que eu comprei no restaurante Vou pegar aqui um pouquinho de arroz Um pouquinho de batata E vamos experimentar Ai, senhor Essa tremedeira deve ser de fome, sabia? É a hora do almoço agora Planejei fazer esse vídeo A hora do almoço Vou experimentar Hum Gente do céu Mas que estragaboff gostoso Nossa Isso aqui não é estrogonofe, querido Isso aqui é um delírio Meu Deus Olha, eu vou estar gritar no meio da rua Vou pegar mais um pouco Vamos lá experimentar Bem experimentado Hum Que delícia, delicioso Minha amiga Você vai ter que fazer a sua casa Só mais um bocadinho Olha, eu estava comendo ali agora Gente, estava almoçando E eu acho que depois que põe a cebola no frango Tem que fritar a cebola primeiro Para depois pôr as outras coisas Porque eu senti uns pedaços de cebola cru De verdade Eu acho que não está certo isso A mulher acho que não explicou direito Eu, se fosse vocês, fritava a cebola primeiro Para depois pôr outras coisas Avisado tão Gente do céu Vocês façam e depois vocês contam para mim Pouca Pense no estrogonofe gostoso, saboroso Assim, um sabor diferente Ai, que delícia Aqui embaixo tem playlist Está lotado de vídeo para vocês Dê uma fuçada Como quem não quer nada, fubá Traga a sua vizinha aqui para o canal Fala para ela Ele está ensinando lá a fazer estrogonofe Não é estiquezado de qualquer coisa Que você põe na sua mesa Traga ela, fubá E faça se inscrever Aqui do lado tem dois vídeos para vocês assistirem Assistam os dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu Que para não a ver na vida Eu tenho que comer um escorre gostoso também Não é possível Tchau, até o próximo vídeo